Todo fruto bom vem de uma árvore forte que para ser forte teve uma semente bem plantada em solo fértil. O Prêmio Fala Professor é uma semente que Otélio Drebs plantou para valorizar a profissão mais importante do mundo. Agora o prêmio está maior, com mais categorias e aberto para professores de todo o Rio Grande. Professor, inscreva-se! Prêmio Fala Professor 2019 Idealização e Realização Otélio Drebs